Olá, Júmero e Janinho! Chegou o dia de realizar um sonho e a gente fica muito feliz de poder ser parte de mim. Tenho certeza que o nosso 8.5 vai ser palco de lembrantes de seus cuidados, amores, sozinhos na vida de vocês. Toda a nossa equipe deseja que vocês vivam as melhores experiências a bordo de seu motorhomem. Manda um foco para o seu mundo, aproveitando o melhor de cada viagem e da forma mais pura vivendo a vida. Tchau, Júmero! Tchau, Júmero! Tchau, Júmero!